Abertura 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 Etação Abertura Plata, packa, sinko mental tariffs Veja que impressionante, até um cachorro é mais inteligente do que vocês Explica-me, um cachorro sabe que quando ouve certos tipos de barulho deve parar, pois está fazendo algo errado Vocês não, vocês ouvem todo o dia o meu apagador e jamais calam-se E no romance Os Ratos, nasce a demo, que é o protagonista, sofre uma pressão psicológica muito forte Eu vou mostrar um desenho para vocês Vejam que por causa da pressão psicológica para apagar as contas, a cabeça dele acaba caindo E aqui vocês veem o cérebro que sai da cabeça devido a tanta pressão psicológica e o sangue que se derrama nessa cena Com o milho no dente E o pelo E as flores, é claro Sem E o romance, sim, o que tem escrito ali é mal, o que é? É marinho O que é isso? Eu não entendi, não Marinho Está bom, não tem hora? Não, mas o cara que tem que escutar, não tem que escutar, não tem que escutar Melhorou? Melhorou? Não, não, basta acabar Mas alguém já não tombe, que era, não Não, não, não Falou nessa passada com o diretor Agora, acho que o povo, melhor Vem, cara Anotem aí Alfonso Guimarães Este é um escritor simbolista que irá cair na pauzão, Fábio Ah, sou fácil Ah, sou fácil Não quero ver agora Vou pegar na pauzão Ah, tirou a vacaria de todo mundo A gurizada, confiando bem, sincera Avacalhou com todo mundo Ah, carvedou Boa, Tony! Boa! Boa, Tony! Pode crer, pode crer. Ô, senhor, tu não lembra qual foi o último livro que tu escreveu? Eu li, tipo, não me lembro o nome, era uma coisa de camulho bem, viu? Realmente, eu não sei. Eu vou ficar te devem. Como o senhor nunca viu? Não, realmente, eu não sei, eu teria que pesquisar. Mas o senhor não conhece, né? Cai na boca! Cai na boca! Não escuta com o professor, cai na boca! Eu já falei que só existem dois tipos de pessoas. Os que concordam com o Fábio e os que estão equivocados. Se eu fosse vocês, eu preferiria estar do lado do Fábio, com certeza. Posso apagar aqui? Não, não, senhor. Onde é que tá o nosso? Ainda não tem mágica. Posso apagar agora? Não, não. Presta aí, meu. Vamos lá, senhor. Deu? Solou! Ó, meu caralho! Ah, sacanagem, soltou! O caralho tava copiando, né? Mas tio, eu tinha um pressa depois, mano. Checa! O pessoal vai ficar na porta. Fica aí, meu. Fica só! Tá gradual ali, então... Olha, vai bater essa suspensa, entendeu? Impressionante como a tecnologia predomina nos dias de hoje. Eu, antigamente, não tinha celular. Ele não fazia nenhuma falta para a minha vida. Hoje, eu vivo o dia todo com o celular. Eu venho até para dar aula com ele ligado. As pessoas sabem que não é para ligar, que eu estou trabalhando. Mas, mesmo assim, eu deixo ele ligado. Vai que a cabeça da minha mãe exploda e ela não tenha tempo de me ligar. Lúcada do live. Só a um fã te do rosa, homen, só a um fã te do rosa! Não tem risco pra subir. Não, 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 não... Não, 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 não. Só entregar a rentação. Não, 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 não vai entregar só ida. Entregar a relação sombrio Volta, volta Agora tem Pra cá, pra cá, sem comentários Vou falar agora Uma coisa muito séria Para vocês Entregaram a redação Parabéns? Não Não fizeram mais O que a obrigação Quem não fez, aí irá Sofrer as consequências Mas eu já disse Que eu não fico bravo Eu só fico decepcionado Porque é uma nota a mais De graça que vocês poderiam Ter ganho e não ganharam Lembrem-se Do que eu disse no começo do ano Entre A vida de vocês e Entregar a redação Não tenham dúvidas A redação é muito mais Importante Agora Abra a costila e a redação Na página quinta Quem não tem a costila, senta com o vindo ao lado Estamos na parte de criticidade No nível não satisfatório Agora Vou começar Os dois lados Há certas pessoas Com diferentes tipos de talentos O que teriam essas pessoas Mano Que a maioria É para fazer cocô? Sim, sim Pode ir fazer cocô Mas não vai se sujar demais Claro Se eu tenho um certo tipo de talento Além de eu explorá-lo E aperfeiçoá-lo Menor Conseguiria com muita facilidade Os meus objetivos E ao mesmo tempo Facil Não seria Porque mesmo tendo um talento Requeriria muita aplicação E força de contade Vejam como uma letra Faz toda a diferença Alguns aligós No vestibular da URGS Ao invés de fazerem uma redação Sobre o lazer Fizeram uma redação Sobre o laser Fizeram uma redação